Boas pessoal, vamos aqui abrir uma picanai Uma não não... What the fuck? Oh my god meu, uma das minhas facas de ferida Easy Muito bem, quero-me parecer que passar muito bom para mal Quero-me nem parecer isso Quero-me nem parecer isso Eu não sei o que vou fazer na minha vida nenhuma Eu não sei Não, não é mal Oh my god E com caraças a minha cadeira a ter um celular Épico Ai meu deus, parava-se ali Entre duas facas tão boas Entre duas facas tão boas Entre duas facas tão boas Amigas Amigas Fogo, não, a sorte está mentindo, está comigo, não, não pode ser, não, eu vou estar, eu vou estar aqui no alto, em casa, oh meu Deus, esquece, oh, fogo, não dá, não dá, até já me está arrepiado, fazer este vídeo, já me está arrepiado, oh, fogo, não dá, está aqui comigo, Pronto, pronto, estragaste tudo, fogo, 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 azulei